Oi pessoal, tudo bem? Era uma vez um rei que esse rei tinha um filho estúpido e não importa qual mestre ele enviasse seu filho. O filho não conseguia aprender nada. Ele era muito devagar. Então o rei algumas vezes castigou os professores no Gurukula, a casa dos mestres. E ele dizia o seguinte, por que você não está ensinando o meu filho? E os mestres respondiam, mas seu filho é muito estúpido. Não, eu sou tão inteligente, como eu posso ter um filho estúpido? E o rei ficou muito perturbado com o que eles estavam dizendo. Vocês brâmanas não conseguem ensinar o meu filho. Ele será um grande rei. Mas o fato é que eles não conseguiam fazer isso. Eles eram apenas sacerdotes comuns, professores comuns. Então, um dia, um sacerdote veio e seu nome era Vishnu Sharma. Ele era muito famoso pelo seu conhecimento. Ele simplesmente entrou na corte do rei. Justamente no dia que o rei estava se perguntando junto com os outros sacerdotes, o que eles deveriam fazer com o príncipe. Então Vishnu Sharma disse o seguinte, qual é o seu problema? E os ministros disseram, o problema é o nosso príncipe. Ele é estúpido. E o rei falou, eu me oponho a isso. Isso não é verdade. Ele é um grande rei. Meus astrólogos me disseram que ele será um grande imperador e eu tenho grande fé nele. Nunca diga isso. Nunca deixe de me encorajar. Aí Vishnu Sharma falou, bem, se a astrologia disse isso, significa que ele será um grande rei. E os ministros dizem que ele é estúpido. Então, se eles estão falando, com certeza ele é um estúpido. Ambos estão corretos. O rei pegou e disse, essa é uma explicação maravilhosa. Nunca ouvi algo assim. Qualquer um de nós deve estar errado. Aí Vishnu Sharma falou, não, vocês dois estão certos. Os professores estão certos. Seu filho é estúpido. E você está certo porque seu filho vai ser um grande imperador. E você está certo que esses professores não tem conhecimento para ensiná-lo. Eu vou ensinar seu filho. Vou torná-lo mais inteligente do que você. Apenas me dê seis meses. Se eu não fizer isso, você pode cortar a minha cabeça. Mas, se eu fizer isso, você me dá metade do seu reino. O rei ficou muito feliz. Hum, isso é bom. Aqui está meu filho, Lévio. Então, Vishnu Sharma levou o filho do rei para seu Arsham, local onde fica o mestre. E não lhe ensinou nada. Duas semanas depois, o rei apareceu e viu que seu filho estava apenas brincando. E o rei perguntou para o filho, o que você aprendeu com Vishnu Sharma? Você aprendeu da Norveda, a ciência militar? Aí o filho disse, dando o quê? Eu não sei. O que foi que ele ensinou para você? Oh, ele me disse que um pássaro preto pegou o colar da rainha e voou para longe. O rei disse, oh meu Deus, é isso que ele está ensinando para meu filho? Então, ele foi até o Vishnu Sharma e disse, você tem quatro meses restantes. Todo esse colar de pérolas que está em seu pescoço vai cair de sua cabeça cortada. Então, Vishnu Sharma disse, meu rei, ainda faltam quatro meses. Você vai perder metade do seu reino. E o rei pensava consigo mesmo. Ele está apenas contando a ele algumas histórias estúpidas. Aí passou o tempo e cinco meses depois, o rei veio, viu que o filho estava ereto e se curvando diante do pai. O rei disse, uau, isso é uma grande coisa. Você pode andar reto. Você nunca fez isso antes. Aí o rei pensou, devo ir imediatamente esperar até os seis meses. Então, ele foi embora e ficou esperando. Aí aconteceu que um dia, dois proprietários de terra tiveram uma grande briga por causa de uma cerca. Porque a cerca estava se movendo. Então, a cada dia, uma pessoa ganhava mais terra e outra ficava com menos terra. Eles eram irmãos. Então, um deles fazia questão de medir cada centímetro do seu lado. Mas o outro acabou deixando por dois anos sem olhar sua terra. E quando ele foi ver, praticamente não tinha mais terra. Então, eles estavam lutando e brigando e resolveram ir até o rei. Mas naquele dia, Vishnu Sharma trouxe o filho de volta. E ele tinha apenas doze anos. Então, o príncipe veio e Vishnu Sharma o colocou no trono. E justamente naquele momento, chegou aqueles dois irmãos que estavam brigando. E perguntaram, quem é esse garoto? É melhor voltarmos... Então, Vishnu Sharma disse, Vem aqui, onde você vai? Eles disseram, temos um grande problema. Como essa criança pode resolver isso? Nós viemos ver o rei. Ai Vishnu Sharma disse, Oh, ele irá e o rei virá. Ele chamou o filho e disse algo no seu ouvido e o príncipe desapareceu. Então, logo, um velho de cabelos brancos veio, tremendo e segurando uma vara com uma coroa em sua cabeça. E os dois homens disseram, Quem é este? Estamos procurando pelo rei. O nosso rei. Ele não é tão velho. Vishnu Sharma disse, Este é o pai do rei. Ai eles disseram, Mas ele morreu há muito tempo. Ai Vishnu Sharma falou, Não, isso é apenas uma história. Ele está realmente aqui. Vocês têm uma ótima oportunidade. Se vocês contarem para ele o seu caso, ele o resolverá. Então, eles contaram o que estava acontecendo. E em três minutos, ele resolveu todos os problemas e todos saíram felizes. Inclusive, eles saíram se abraçando e falando assim, O pai do rei é bom, hein? E a partir daí, todo mundo que dizia, Ah, o pai do rei morreu faz tempo. E eles diziam, Não, não, nós vimos ele. Vá lá e veja. E as pessoas falavam assim, Ok, mas vocês têm que vir conosco. Até que esse assunto chegou no ouvido do rei. Eles foram ver o pai do rei. E o rei também falou, O que é isso? Meu pai, venho. Eu já fiz cerimônias sacrificiais para ele. Será que ele está vagando por aí como um fantasma? O que aconteceu? Achei que ele tivesse ido para os planetas celestiais. Então, todos eles chegaram. E quando o rei viu o velho, Ele ficou chocado, Porque se parecia com seu próprio pai. Então, lentamente, o menino tirou o cabelo e a barba falsa. E então, ele sentou com a coluna ereta no trono. E o rei viu que esse era seu filho estúpido. E o rei ficou sabendo que ele resolveu um problema em três minutos. O rei ficou muito feliz e perguntou a Vishnu Sharma, Como é que você fez isso? Você cantou algum mantra místico? Ou fez alguma yoga para que isso acontecesse? E Vishnu Sharma respondeu, Ah, que nada. Eu simplesmente contei para eles algumas histórias. Essas histórias ensinam muito. Agora, ele é mais inteligente do que você. Você levaria uma semana para resolver isso. Mas seu filho com minha história resolveu isso em três minutos. Por isso, ele é mais inteligente do que você. E aí E aí E aí O que é isso?